Voltamos com o Inter Esportes, agora para falar de Campeonato Carioca da Série B. No sabadão passado jogaram Friburguense e Kissamã. O jogo foi empate, você acompanha agora os melhores momentos. Está na tela da Band. Em jogo realizado no estádio Eduardo Guilho, em Nova Friburgo, entre Friburguense e Kissamã, pela terceira rodada do Campeonato Carioca da Série B, o Tricolor da Serra entrou em campo em busca da terceira vitória consecutiva. Logo no começo do jogo, Zambi chuta para o gol, mas o goleiro do Jefferson e o Kissamã faz boa defesa. Na sequência, o time do Kissamã vai para o ataque, o Alex sofre falta. Ele mesmo cobra, mas a bola passa por cima do gol do goleiro Marcos. Diego Guerra cobre o lateral dentro da área, Marquinho desvia de cabeça, Romulo pega de primeira, a bola bate na zaga e sobra para Lucas fazer 1x0 o Friburguense. O Friburguense busca o segundo gol com Romulo, mas para na defesa de Jefferson. Já no segundo tempo, com o apoio da torcida, o Friburguense quase marca o segundo gol. Sérgio Gomes toca para Romulo, que tenta de cabeça, mas a bola vai para fora. Flavinho cruza na área, a bola desvia para Diego Guerra mandar uma bomba para o gol. Quando o Friburguense parecer que ia aumentar o placar, o Alas se chuta do meio da rua. A bola bate na trave, toca no goleiro Marcos e morre no fundo do gol, 1x1. Aos 47 minutos, o Friburguense ainda tentou o gol da vitória, mas o jogo ficou mesmo empatado em 1x1. Ok, na quarta-feira tivemos a quarta rodada do Campeonato Carioca da Série B e jogaram Itaperuna e Teresópolis. Você confere agora com a nossa equipe da região noroeste do estado do Rio de Janeiro. Tá na tela! O Itaperuna recebeu a equipe de Teresópolis e o que não faltou foi emoção na partida válida pela quarta rodada da Série B do Cariocão. Mesmo jogando bem e perdendo diversas chances de gol, o Itaperuna sofreu a segunda derrota consecutiva, jogando em casa. Após cruzamento rasteiro, Fabinho abriu o placar para a equipe da Serra, fazendo 1x0 Teresópolis. Já na segunda etapa, Filipinho amplia para a equipe da Serra, Teresópolis 2x0. Na reação do Itaperuna, a Cebola diminui, fazendo Teresópolis 2 e Itaperuna 1. Um despirado, Filipinho faz mais um, ampliando para a equipe da Serra. Ameaçando a reação, Daniel Alves com um lindo gol, diminui para Itaperuna. Itaperuna 2x0 Teresópolis 3x0. E após o belo gol de Daniel Alves, a equipe de Itaperuna ainda teve o atacante Thiago Vieira expulso. E com menos um, a equipe Serrana aproveitou a falha na defesa e Nado invadiu a área, driblou o goleiro e fez um golaço. Final de jogo, Teresópolis 4x0. Itaperuna 2x0. Tivemos um jogo muito difícil diante de uma equipe experiente, que é o Teresópolis. Tivemos um momento bom dentro da partida, depois se descudamos na marcação e eles foram mais felizes que a gente. O time deles muito bem postado. Nosso time não teve o poder de reação naquele momento, mas voltamos para o segundo tempo com mais estrutura, com mais vontade, com mais determinação. Mas infelizmente não conseguimos. Levamos o golpe no final e aquele golpe estabilizou um pouco a equipe e nós saímos com a derrota. A gente está vivendo de um mau resultado em casa, perdendo por Senas. Agora conseguimos vencer o Itaperuna fora de casa. Isso aí dá um estímulo a mais para a gente jogar em casa agora sábado contra o Andras e conseguir mais uma vitória em casa. É, o Itaperuna perdeu por Teresópolis 4x2, hein rapaz? Brincadeira não. Vamos ver o seguinte, vamos ver os resultados do Grupo A nos jogos de quarta-feira dos times da nossa região. Está na tela para você de casa. Jogaram Barra Mansa e São João da Barra. O Barra Mansa venceu o São João da Barra por 1x0. O Itaperuna, como vimos, perdeu por 4x2 por Teresópolis e o Sendas bateu o Serra Macaense por 1x0. Estou com o Zaru aqui. A gente vai ver agora a classificação, Zaru. Vamos lá. Para você poder comentar. Está na tela para você de casa a classificação do Grupo A. Sendas hoje é líder, né? O time do Paulo Henrique, né? É um time que treinou com o Saman no passado. 12 pontinhos. São João da Barra tem 9, está bem. Bom sucesso e Barra Mansa, 7 pontos. O Serra Macaense tem 6 pontos. E o São Cristóvão tem 6. E os 6 estariam classificados se terminasse hoje o campeonato. Teresópolis e Itaperuna estão lá com 5, 4 pontos. Sangra também tem 4 pontos. Com 3 pontos, Mesquita e Aperibense. E o Estácio da Gama tem 2 pontinhos nesse Grupo A. Zaru, Grupo A aí está bom para o São João da Barra, né? E aí, como é que está? Barra Mansa, Serra Macaense estão colados ali. O que você está achando desse campeonato? Está bem equilibrado ainda, né? No início de campeonato, se passaram poucas rodadas. O destaque aí vai para o São João da Barra, que é um time que... Vem da Série C. Vem da Série C. É campeão canhórica da Série C. Justamente. Cobertura do Inter Esportes. Maravilhosa. Então, o meu destaque vai para isso. O conjunto, o trabalho que o treinador vem fazendo. E a gente espera que o Serra, os times da nossa região que estão aqui em volta, também comecem a chegar mais próximos desse grupo ali, desse pelotão ali, porque vai ser um campeonato bem disputado. A gente sabe que hoje as três visões de acesso do Campeonato Carioca são muito disputadas, porque todos querem um lugarzinho no céu que é Série A, né, Fabão? É verdade. Esse campeonato carioca está muito bacana. Vamos ver agora o Grupo B. Está na tela para você de casa aí, os jogos do Grupo B da quarta-feira. Vamos lá. Que Saman venceu o Rio Branco por 4x1. O Tigres perdeu para o Friburguense por 1x0. E o Cardoso Moreira empatou com o CFZ por 1x1. Com esses resultados, a classificação do Grupo B está deste modo. O Grupo B, nós não tivemos todo mundo com quatro jogos, né? Então, você acompanha aí. O Friburguense fez todos os jogos, tem 10 pontos. O Tigres tem 6, tem um jogo a menos. O Saman está em terceiro, mas tem todos os jogos feitos, né? Cinco pontos ganhos, né? O Cardoso Moreira, Sampaio, Correia e o time da portuguesa tem quatro pontinhos, mas tem um jogo a menos. O Séris tem três pontos, junto com o Rio Branco, o CFZ e o Artesul. O Artesul tem um pontinho só. O Zaru, o Friburguense, querendo voltar aí. Querendo voltar aí à primeira divisão do Campeonato Carioca, né? Que é o lugar que merece o Friburguense. Verdade, verdade. É, o Friburguense aí que vem na luta aí constante. Está com aquela gordura que a gente fala, né? Para poder queimar, caso tenha alguns desfalques no decorrer do campeonato. Está de parabéns. E destacar o que essa mãe é vitória, né? Uma bela goleada aí por 4x1. Então, os times aí estão mostrando trabalho. É um grupo que ainda está muito equilibrado, mas por baixo. Está nivelado por baixo. Pela quantidade de pontos que eles têm. Então, a gente espera mais que algum time venha a se destacar fora o Friburguense. Porque o Friburguense está de parabéns. Parabéns aí, pessoal de Friburgo, né, Favão? Show de bola, pessoal de Friburgo. Um abração aqui do Inter Esportes. Vai mandar um abraço pessoal da nossa equipe lá da região serã. É verdade. Hoje está lá em Volta Redonda, rapaz. É brincadeira. Aquele frio danado. Marcos Fernandes e Vitor Rodrigues aí. Um abraço para vocês, meus amigos, né? E agradecer também a nossa equipe aí do Noroeste Fluminense, né? O pessoal lá de Itaperuna. A gente chegando agora no Sul Fluminense, também com o meu amigo Hércules. Está muito bacana o Inter Esportes. A gente fica muito feliz aí de poder cobrir todas as regiões. Eu queria agradecer demais a presença do Cícero Zaru aqui no Inter Esportes mais uma vez, Zaru. Obrigado. Obrigado, amigo Fábio. Mandar um abraço para todos que nos assistem. Mandar um abraço para o amigão nosso. Que vontade. Para o Robson da PEN que nos assistiu. Rapaz, me ligou. Pô, tinha vindo a banda. O programa está muito bom, está legal. Lá de Angra? Lá de Angra, do jeito. Pô, cidade maravilhosa. Meus convidou, Robson. Vou levar a equipe toda para a tua casa por sua conta, meu amigo. É brincadeira. Um abraço para todos que nos assistem e até sábado que vem, se Deus quiser. Beleza, Zaru. Obrigado. A gente vai voltar no próximo bloco para falar de Campeonato Carioca da Série C. Fique ligadinho que é um minutinho só.